Nós vamos trabalhar com esses 5 orinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Tirar esse aqui do meio, um instrumento que não danifique a orinha. O macete é a gente usar um pedacinho de fita de lacravasamento. Você vai tirar um pedaço suficiente para dar uma volta com essa fita. Para isso precisa ter um pouquinho de paciência para pegar essa fita, dar um picote com a tesoura e tirar um fio zinho, fininho assim, que é a espessura aqui da circunferência do bolo. Pode passar um pouquinho. Uma dica para ajudar a colocar a fita na posição certa é usar um pincel. Procura não deixar dobrar. Pronto, a fita está colocada. Daí é só voltar o moringue na posição original. Pegar um pouquinho da nossa garraxinha. Agora é só repetir isso nos outros. Espero que seja fácil para todo mundo fazer isso. Um abraço.